Como ganhar dinheiro vendendo tênis na estrada? Ô pessoal, hoje chegou o grande dia de eu abrir o baú pra vocês e contar tudo, 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 tudo o universo de você trabalhar vendendo tênis na estrada, pessoal. E é nesse vídeo que você vai entender de uma vez por todas como você pegar o seu carro e poder sair aí pelo mundo e quem sabe desbravar esse Brasilzão, conhecer novas cidades, novas culturas e o que é melhor, ganhando dinheiro que você vai amar, que é viajar, pessoal. Então se você já gostou desse conteúdo, deixa com a gente aqui o seu like, vai se inscrevendo no canal porque esse vídeo de hoje tá pegando fogo, é pra derreter a tela do seu celular porque você vai aprender a ganhar dinheiro viajando, tá? Então se você já tem um espírito aventureiro, tem vontade aí de sair, largar tudo e cair no mundo, então é hoje que eu vou ensinar pra você e lembrando que a ideia desse vídeo é passar pra você um conteúdo com responsabilidade, com confiança, pra quem sabe você investir nesse segmento, trabalhar dessa forma, você trabalhar da forma correta e com certeza você vai ganhar muito dinheiro porque eu vivi três anos da minha vida trabalhando dessa forma, tá? Então eu sustentei minha família, consegui muitas coisas trabalhando dessa forma que eu tô falando, que eu vou falar pra vocês aqui hoje, tá certo? Então se você é assim igual eu, tá sempre em busca do melhor preço, então aqui você está no canal certo? Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, aqui quem vos fala é o Japa, eu sou amigo dos fornecedores e também sou assessor de negócio do ramo de vendas em geral e você está assistindo o canal em busca do melhor preço e é justamente aqui que você vai pegar as melhores dicas de empreendedorismo pra você ganhar dinheiro em qualquer lugar do Brasil, porque a nossa missão é fazer você conhecer os fornecedores e fabricantes certo pra você montar um negócio e ganhar muito dinheiro na sua cidade, tá legal pessoal? Meus amigos, tem muito tempo que eu tô querendo gravar um vídeo dessa magnitude que eu vou fazer pra vocês e hoje se tem uma coisa no meu coração que eu quero abrir e revelar quem me segue é esse conteúdo de hoje pessoal, eu passei três anos da minha vida trabalhando somente na estrada, tá? E eu posso afirmar a todos vocês com propriedade que é um negócio que dá muito dinheiro principalmente em pouco espaço de tempo Então, ou seja, se você desejar obter um ganho muito rápido porque você precisa pagar conta ou talvez você quer levantar uma grana pra montar o seu negócio consolidado aí numa loja na sua cidade não é que dessa forma é uma forma desesperada de fazer dinheiro mas é uma forma de você levantar dinheiro rápido porque muitas pessoas ficam esperando o dinheiro chegar até si muitas pessoas às vezes não tem noção que se você ir atrás do seu cliente você vai vender muito mais e vai conseguir ganhar um bom dinheiro, tá legal? Então pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui chega pra cá, vamos mostrar aqui ó olha aqui hoje eu vou fazer uma entrega de tênis para um cliente meu vou mostrar pra vocês aqui o que que acontece pessoal? eu tinha uma loja e desativei minha loja mais ou menos aí 8 meses, tá? porque as minhas coisas começaram a prosperar aqui no YouTube então eu decidi largar a minha loja que era que eu tinha meus gastos fixos tinha minhas despesas em prol de trabalhar com o YouTube dentro da minha casa viajando pelo Brasil e o que é melhor, podendo ajudar muitas pessoas eu vi que o alcance do meu negócio no YouTube me traz mais satisfação e mais realização pessoal então por isso eu desativei minha loja e aí como eu tinha vários pares de tênis lá eu consegui fechar um negócio com um cliente meu aonde eu vou entregar pra ele essa mercadoria e quero levar você comigo pra você entender como que funciona você ganhar dinheiro na estrada, tá legal? então vamos lá pessoal todos esses tênis aqui ó é ponta de estoque, tá? então eu consegui fazer um acordo com o meu cliente e eu vou tá vendendo pra ele do jeito que tá aqui do jeito que eu tô fazendo eu vou tá vendendo pra ele a 30 reais no atacado, tá? neste caso aqui pessoal isso aqui tudo é tênis ó já tá embalado já tá pronto pra entregar tá certo? vou até mostrar aqui dentro do carro também a ideia aqui ó tem mais tênis aqui mais ali mais do lado de lá a ideia aqui pessoal é mostrar pra vocês o seguinte é mostrar pra vocês o conteúdo que nem sempre é só tênis que dá pra vender, tá? você pode vender lingerie você pode vender brinquedo você pode vender o que você quiser mas eu quero que você pega essa sacada de trabalhar vendendo pela estrada seja no atacado ou no avarejo com certeza você vai ganhar muito dinheiro tá legal? então eu fiquei 3 anos da minha vida vendendo tênis, tá? mas muitas pessoas vendem perfume vendem ursinho de pelúcia tem pessoas que vendem travesseiro e a gente vai conversar sobre tudo isso durante o vídeo, tá legal? mas então como vocês já entenderam aqui eu fechei uma venda com um cliente meu de aproximadamente 110 pares de tênis é o que tem aqui ó tá vendo? tudo que tá aqui e lá dentro dá em torno de mais ou menos 110 pares de tênis então eu já fiz uma venda no atacado isso a gente chama de atacado quando você vende uma quantidade e como eu tava com muita ponta de estoque no finalzinho quando eu tava fechando a loja porque eu vendi meus manequins vendi minhas prateleiras vendi as placas vendi tudo que eu tinha pra dedicar somente a vocês aqui no YouTube tava com essa ponta de estoque em casa e esperando o momento certo de eu fechar negócio com alguém porque pra mim só era interessante se eu vendesse tudo de uma vez só e não somente eu ficasse vendendo picada então o meu cliente que já é um amigo meu de longas datas ele decidiu falar japa pode trazer que eu arremato pra você então aqui tem 110 pares de tênis mais ou menos e vou vender tudo a 30 reais preço fechado já negociado tudo certinho então é um bate então é toma lá da cá é a coisa mais gostosa do mundo pessoal é mercadoria pra lá e dinheiro pra cá tá certo? e eu vou levar você comigo que você vai ver que legal que fantástico que é então deixa com a gente seu like aí aperta o cinto e vamos nessa olá ó 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Hoje está certo que eu viajo para fazer parceria, fechar negócios com fornecedores, mas na época que eu vendia tênis, eu simplesmente viajava, pessoal. Era a parte mais gostosa porque era uma sensação de liberdade muito grande. É você simplesmente poder colocar o seu produto no seu carro e sair para vender e, consequentemente, você ganhar dinheiro com isso. Então, eu quero dizer para vocês com toda certeza, vocês trabalhando com uma mercadoria muito boa, um preço muito bom, você arruma a sua nota, tudo certinho para você não ter problema com fiscalização. Você fazer uma rota, você consegue vender muito, pessoal. Vocês não têm noção. E até mesmo no final do dia, você já vai estar com o seu dinheiro no bolso. Eu defendo uma tese que você ganha muito mais dinheiro quando você vai no cliente do que quando você espera o cliente vir até você. Porque quando você está na sua loja parado e esperando, você viajando ou andando indo até o cliente, você tem um alcance muito maior. Porque quando você está na loja, está passando pessoas pela frente ali, nenhuma dessas pessoas podem estar com o consciente pronto para poder te comprar mercadoria. Mas quando você está vendendo, a pessoa é surpreendida e isso faz com que ela, de repente, pense por que não comprar. E até mesmo pela escarcez, porque às vezes você está ali de passagem, então isso favorece muito você fazer muitas e muitas vendas desse jeito. Então, pessoal, uma das coisas que vocês têm que se preocupar bastante com relação a estar vendendo assim, é a questão também dos gastos que gera. Porque é muito fácil falar que dá dinheiro, que você ganha muito e tal, mas com relação a gasto, você tem aí gasto com manutenção do seu veículo. Você tem que anotar gasto com a refeição, que é diário, duas por dia e se não três ou mais. Também a questão do gasto com a hospedagem, isso também tem um peso enorme, tá? Porque quando você viaja, você não tem lugar para dormir. Então, se você está muito longe de casa, você tem que acabar pernoitando em um hotel, uma pousada, né? Ou talvez um Airbnb aí, que hoje em dia também é uma boa saída para quem viaja. E aí, você consegue ainda ter esse gasto. Eu, por várias e várias vezes, eu dormi dentro do carro. Dormia para economizar, porque às vezes você dormia uma economia que você fazia de R$20, R$30 numa pernoite, na época, 10 dias, 15 dias, poxa, você economizava R$200, R$300. E gasolina, combustível, é outro gasto que não tem como. Você tem que gastar mesmo para você poder ir cada vez mais longe ou cada vez mais para alcançar pessoas. É um investimento que ele te dá o retorno do que você está trabalhando. Mas, em compensação, quando você tem um produto que ele te dá uma margem de lucro muito boa, você ganha muito dinheiro. Porque, na ocasião, vamos colocar em 2009, eu comprava tênis para revender na época, com os mesmos fornecedores, que hoje já são meus parceiros, faz parte da lista, pessoal bacana, nota mil. Falar nisso, até mandar um forte abraço a eles aí, que eu sei que está assistindo esse vídeo. Quando eu comprava, na época, tênis era R$20, R$25, mais ou menos, né? Mas aí foi passando os anos 2009 até aqui, 10 anos depois, as correções, os ajustes que foi dentro do material, matéria-prima, salário de funcionário, encargo, aquela coisa toda. Hoje os tênis estão na média de R$30, R$35, o mesmo padrão de qualidade que eu comprava. Na ocasião, eu vendia os tênis a R$70, R$80, R$50, entendeu? Às vezes não perdi a negociação, às vezes até R$40 eu vendia, R$35, R$2, R$70, fazia promoção para vender um, vender dois e acabava vendendo. Pessoal, vocês não têm noção. Eu precisava vender 10 pares para realizar meu dia. Imagine você, há 10 anos atrás, onde tudo era mais barato, combustível, hotel, alimentação, você fazer R$400, R$500 por dia. Era muita grana. Hoje em dia, você pode até fazer uns R$700, R$800 com a correção monetária da data, porque você vai vender 10 a R$100, R$80, R$70, às vezes até R$50, quem sabe? Então, meus amigos, hoje, exclusivamente nesse vídeo, nós vamos fazer uma venda no atacado e mostrando a realidade de um lojista, a realidade de um empreendedor, a realidade de um fabricante, para você entender e você trabalhar da forma certa, você ganhar dinheiro da sua cidade, mesmo que você quer começar com um pouquinho, até você virar um grande lojista, um grande atacadista, que é esse que é o meu papel aqui nesse canal. Então, o que que acontece? Como eu fechei minha loja, eu vendi todos os meus apetrechos, né? Vendi minhas araras, vendi os manequins, vendi o painel, o balcão, e por sorte, ficou mais ou menos, mais ou menos, uns cento e poucos pares de tênis para eu vender, que ficou de saudão, né? Então, eu consegui negociar com um cliente meu, que já era amigo meu de muito tempo, e aí eu decidi fazer essa venda para ele de todo esse restante que eu tinha. Então, quer dizer, eu vou vender para ele um pouco mais de 100 pares, entendeu? No valor de R$30 cada par, você pode fazer a conta aí, você vai ver quanto vai dar. E a ideia desse vídeo é justamente mostrar como é simples vender no atacado, tá? Você simplesmente tem um montante, você entrega e recebe e acabou. Lembrando que eu não vendo no atacado, eu não entrego, hoje eu não tenho loja, hoje eu já presto consultoria, mentoria, então, hoje eu já não trabalho mais dessa forma, mas já vivi uma boa parte da minha vida trabalhando dessa forma, funciona, e com toda certeza, se você aplicar isso na sua cidade, ir até os seus clientes, pegar seu carro, viajar nas roças que tem perto de você, ir nos pequenos lojistas, pequenos comerciantes e apresentar para eles chinelos, bonés, camisetas, relógios, tênis, você vai vender no atacado sim, porque é difícil ter alguém que faz esse trabalho. Então, você pegando essa ideia minha, com certeza, você pode fazer grandes negócios aí, e de quebra, viajar bastante, conhecer o mundo aí, que com certeza vai te tornar um ser humano melhor, vai abrir sua mente e vai expandir os seus conhecimentos, tá? Então, quero mostrar para vocês com exclusividade, um pouco da negociação que nós vamos fazer para fechar com a chave de ouro esse vídeo, essa venda tão bacana, de cento e poucos pares de dentes aí no atacado, tá legal? E é isso aí, meus queridos, já acabei de chegar aqui, estou aqui na loja de um cliente, mais do que especial para mim, então, como eu venho dizendo para vocês durante o vídeo, chegou o momento de eu fazer vendas pelo atacado, tá? Então, é nesse momento que a mágica toda acontece, é que todo o nosso trabalho vale a pena, é quando você chega no cliente, entrega a mercadoria, num bom preço, numa melhor qualidade, e aí você recebe por aquilo que você faz, pelo que você tem de melhor, tá legal? Então, quero mostrar para vocês aqui, essa aqui é a loja do meu cliente, né? Que é um amigo de muitas datas, então, está aqui a mercadoria, como a gente viu no início do vídeo, já chegamos tudo certinho, né? Já foi tudo contado, né? Já está negociado, já tem mais tempo, e é dessa forma que eu vou seguir para frente, dando minhas assessorias, minhas mentorias no YouTube e, consequentemente, podendo ajudar muito mais pessoas do que eu já ajudei quando eu ficava somente vendendo, tá legal? E aí, eu estou aqui, nada mais, nada menos, com o meu amigo Carioca. Tudo bom, Carioca? Beleza? Esse é o Carioca. Beleza? É um lojista. Quanto tempo você trabalha com loja? Nove anos e meio. Nove anos e meio. E você já conseguiu montar alguma coisinha através do seu trabalho, do seu suor, da sua loja? Demais da conta. Eu vim do Rio para cá, do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no interior. Já estou aqui há nove anos e meio e já comprei chácara, sítio, tenho meu carrinho de 30 mil, a casa própria, graças a Deus, e meu amigo, há sete, oito anos que eu compro com ele. É verdade. Sete, oito anos. E outra coisa, Carioca, se você trabalhasse em alguma firma, bater no cartão, você conseguiria o que você tem hoje? Não, nem o carro próprio eu não tinha, não. É verdade, pessoal. Empreender é uma arte e ganhar dinheiro faz parte. Lembra desse lema do Japa? Então, assim, esse daqui é um guerreiro, é um cidadão de bem que trabalha todos os dias. Ele tem de tudo na loja dele. Vamos fazer um 360 aqui. Desde eletrônico, a roupas, tênis, relógio e fora do outro lado de cá. Se vocês conhecerem a história desse camarada, vocês vão se inspirar e, com certeza, quem sabe, você está montando também. Olha só para você ver que beleza, pessoal. E eu lembro que quando ele começou, ele começou pequenininho. Ele tinha só essa porta aqui, está vendo? Ele tinha só essa lojinha aqui pequena e, aos poucos, ele foi aumentando, passou para o lado de cá. E onde hoje, graças a Deus, já está prosperando e já aumentando aqui. Quem sabe um dia possa ter três, quatro, cinco e subir por aí. Mas agora, se você desejar saber vários fornecedores, fabricantes, distribuidores que vendem mercadoria no melhor preço no ramo de tênis, bonés, bolsas, lingeries, camisas de time, muito mais acessórios e mercadorias e produtos, você pode clicar nos links aqui abaixo e descobrir o guia dos fornecedores exclusivos, pessoal. Que nada mais é que a lista mais segura de contatos de fornecedores no Brasil, tá legal? Onde só vai ter fornecedores de confiança e credibilidade que enviam para o Brasil inteiro, tá legal? E é dessa forma que eu encerro meu vídeo contando a vocês como uma forma motivadora, jamais de forma alguma na intenção de desprezar ou menosprezar qualquer pessoa que seja. Mas é mostrar que você vendendo atacado, você tem condição de ganhar muito dinheiro, até mesmo você trabalhando por conta própria, não é verdade, Carioca? É verdade, é bem melhor, tem que saber você comprar e botar preço bom, senão não vai para frente, entendeu, gente? É verdade, então é isso aí, meus amigos. Já deixo um forte abraço a vocês. Aqui está o pagamento, tá? Então está tudo certinho no atacado, pessoal. Vocês trabalham assim, com dinheiro e é entregou, levou, acabou, é jogo rápido, está multiplicando sua mercadoria, multiplicando seus clientes e quem sabe está rumo ao sucesso aí de qualquer lugar do Brasil que você tiver, tá legal? Então desejo a todos vocês um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera, um abraço aí. Um abraço aí para o meu amigo Japa, do canal Em Busca dos Melhores Preços. Galera, vamos assistir o canal do Japa aí, que dá dicas maravilhosas de sandália, tá? Eu comprei o book dele lá, o book dele lá com os contatos de Nova Serrana lá, tá? Pode comprar sem medo, que o cara é um cara muito gente boa. Ele dá uma assessoria muito boa, comprei muito calçado já, tá? Ele me deu uma dica bacana, Japa, tamo junto, um abraço aí, Japão. Japa, tamo junto, um abraço aí.